Tive que soltar as minhas galinhas, porque a chuva, a água invadiu o local onde eles moram, né? Então ficou terrível. Não dava para deixar eles presos no galinheiro. Olha, a água invadiu o local onde eles moram. Olha aqui, ó. É muita chuva, muita água. Os bichinhos estavam todos eles gritando, olha aqui, ó. Me acordei aqui e vim aqui salvar eles. Olha, gente, o caos que tá.